Traz de volta o meu amor E faz falta o teu calor Me sufoca a solidão Meu coração se enganou Não existe outro amor Não passou de ilusão Onde ande, onde está Sabe a falta que me faz Por favor volte pra mim e te imploro Sou um louco sonhador E no jogo do amor Desde o meu coração Se acaso te feri Se ilusísima doei Não foi a minha intenção Entreguei ao teu amor Não soube te dar valor Choro sem você aqui Eu choro Oh, pelo amor Somo eu Somo eu Onde ande, onde está Sabe a falta que me faz Onde ande, onde está Sabe a falta que me faz Meu amor Meu amor Oh, meu amor Chora, 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 meu amor